Vídeo patrocinado pela loja Avenx, relógio de smartwatch LED, onde o cliente paga somente o frete. O link vai estar na descrição, dá uma passadinha lá. E olha, se não se inscreve no canal, muito bem-vindo de mais um vídeo dessa vez trouxe pra vocês. O tal do Sion Suicida, que a galera tá chamando, tá? Mas calma lá que não é, basicamente, você aí ficar se matando toda hora e ficar 0 barra 37 e deixar o teu top laner totalmente fidado, tá? Tem todo um esquema por trás da estratégia. Então, esse vai ser um vídeo de desafio. Eu não testei antes, eu vou fazer aqui com base nas informações que vocês me passaram e com base em informações que eu vi em outros vídeos de outros players fazendo, ok? Então, acho que vai dar tudo certo, tá? Basicamente, a premissa da build, no level 1 você faz aquele bagulho básico do Sion de invadir a jungle inimigo, rouba o buff, tenta fazer as galinhas também se der, dependendo do lado que você nascer, e volta de TP pra top lane. Você faz a lane phase normal, tenta farmar o máximo possível, fechou sua híbrida titânica, você já tem um power spike, e o teu foco é sempre destruir as torres. Late game, mid late game ali, quando você tiver com uns 3, 4 itens fechados, você simplesmente pode ignorar o time inteiro e sair batendo nas torres com o demolidor, tá? Que vai, mano, você vai simplesmente destruir todos os objetivos. Caso você consiga abrir a T3 dos caras e o inibidor deles ficar aberto, você pode simplesmente ir direto pro inibidor com o teu ultimate e destruir o teu inibidor ignorando o time inteiro inimigo, porque você simplesmente fica tanque o suficiente, tem dano o suficiente pra tá levando o inibidor mesmo com o time inteiro em cima de você, tá? Então, se você conseguiu abrir a T3 ali de boa, pode ter certeza que o inibidor dos caras vai cair toda hora que você estiver ali por perto. Show? Beleza, então. Guys, se você no canal não tá inscrito ainda, se inscreve aí, dá aquela força pra gente bater os 600 mil inscritos, e deixa o seu likezinho pra tá espalhando o vídeo, pra tá ajudando também a bater os 600 mil inscritos, beleza? Vamos que vamos, começou a Poção Corrupta. Poção Corrupta. Vamos lá pro Red. Partiu. Anda. Embora solta o pinguizinho do Debby, vamos que vamos. Vamos nessa. Provavelmente a galera já manja da estratégia. Pode ser que tenha alguém aqui dando um cover no Red do nosso amigo Ezreal. Caso não tenha, a gente simplesmente vem aqui e se mata pro Red, sucesso, show, maravilha. Se mata pro Red puxando o Red pra cá e já faz as galinhas do inimigo, tá? Então a gente vai ficar aqui, torcer pra ninguém aparecer. Se alguém aparecer, ferra a nossa estratégia aí do early game. Mas o Ezreal já tá pra lá. A única coisa que pode acontecer é aparecer um Yasu aqui dando um cover no Red. Aí seria meio problemático, mas aparentemente não tem ninguém. Vamos nessa. Vocês vão ver, é engraçado isso aqui, mas se der certo é bem bizarro. Ok, o Yasu tá no bot, na verdade. Quem que é o top? É o Yorick. Ok. Ih, Yorick. Vamos nessa. Nossa, faz tempo que eu não jogo de Saiyan, mano. Vamos que vamos. Vai nascer agora. Beleza. Aparentemente o Yorick não tá por aqui, mas ainda tem chance de ele estar esperando. Não, ele tá lá no top. Ok, show. Isso aqui é nosso então. Vamos usar uma Corrupt aqui. Pra dar aquela tancadinha. Joga pra cima o buff. Show, vamos nessa. Mata as galinhas. Maravilha. Vamos dar TP lá no top. Dar TP na torre. O maluco mandou um Sai Demônio. Show. Roubamos o Red do nosso amiguinho. Agora a gente vai fazer uma lane face normal, tá, guys? Básico, padrão, sem erro. Herou. Pega aqui. Bora, Kazika. Já era, tá morto. Boa, muito bom. Ótimo ganho aqui do Kha'Zix aí. O... O Yorick jogou muito agressivo aqui, velho. Ele vacilou bastante no posicionamento. Veio com muita sede. O Yorick aí que tá com Ignite, né, velho? Trollou. Beleza. Beleza. Bora puxar tudo aqui, então. Vou me manter na lane. Aproveitar que ele tá sem TP. Já puxa tudo. Show. Ok, esse jogo tá aqui. Eu tô morto. Então eu vou simplesmente virar no Yorick. Vou virar no Yorick e a gente mata ele. Show. A gente... Nossa, mano. Pega esse river, velho. Pega esse river. Não vai dar. Não. Pega esse deck. Ok. A gente ainda levou o Yorick, mano. What the fuck? Esse cara tá muito na dina. Hydra. Simbora. Nossa, a gente quase fez a Tiamat. Bom, eu vou esperar gold pra Tiamat. Tiamat é muito importante aqui nessa build. Então vamos simplesmente aguardar. Mano, o Kha'Zix tá trollando, velho. Enfim. Não sei. Não sei o que se passa. O Yorick já recuperou o Red? Eu tava de Red ainda? Não sei. Mano, sai daí, velho. Ah, ele vai... O que que... Nossa, ele errou o pulo. Ih, ele vai morrer pro Yorick. Ó, ele tem flash. Nice. Ótimo. Maravilha. Mas foi bastante vazio do Kha'Zix ali ficar ali. Era bem óbvio que o Yorick ia aparecer. Tranquilex. 21 CS. 12. Não sei se ele gastou Ignite em mim na última troca ou não. Enfim. A gente vai começar a fazer um proxy bem idiota, tá? Conforme a gente for crescendo no game. Nosso objetivo é sempre splitar e puxar a lane o máximo possível. Não, o vídeo tá minha, mano. Será que os caras vão me dar ganho aqui de novo? Ele não ganha troca nem ferrando, velho. Ok. Vamos puxar mais essa wave aqui bem rápido e a gente já começa o proxy. Provavelmente o Ezreal vai ficar vindo aqui toda hora. Vai ser bem chato, mas o Yorick ele não troca com a gente, tá? Então a gente tem, sei lá. A gente fica bem de boa aqui nessa lane. Show. Bora usar corrupto aqui. Tem uma wardzinha maravilhosa ali. Onde que o Ezreal tá nisso tudo, velho? Ah não, o Wave já chegou, velho. Demorei muito pra puxar. Sou um animal. Vacilei. Ele vai tentar jogar a paradinha. Óbvio. Beleza. A vez o Ju tá vindo aqui de novo, velho, mano. Ah, eu vou virar, velho. Foda-se. Tô morto mesmo. Vai morrer. Nossa, a gente leva os dois, velho. Ah, ele deve ter translocação. Não, não vou pegar. Ok, levamos de novo. Então conforme o meu Ju fica vindo aqui, a gente vai conseguindo mais vantagem ainda, porque a gente é simplesmente um champion muito idiota, ele mata todo mundo. Tranquilo. Normalmente o jungle não vai ficar tanto assim na sua lane, tá? Normalmente é o que acontece. Não rola todo esse camp e o cara fica vindo aqui toda hora. Mas caso rola, também você consegue matar o teu laner inimigo. Então você tá de boa, tá ligado? É um vídeo que a gente vai ficar negativo, tá? Porque o nosso objetivo aqui é basicamente se matar, entre aspas, pra tá conseguindo alguma coisa. Então, das vezes que a gente morreu, a gente sempre conseguiu alguma coisa. Primeira morte ali na jungle a gente conseguiu o head. Depois a gente veio e morreu na lane, mas matou o Iorik. E morremos de novo na lane, mas matamos o Iorik. Suave. Vai chegar num ponto aqui que a gente vai começar a simplesmente ignorar o Iorik. Aqui a gente já pode bater na torre pra procar o demolir. Maravilha. Opa. Miss click. Não, não, tô aí, não faz isso não. Hum, eu vacilei aqui. Ah, de novo, cara. Ah, o Ezreal tá trocando, mano. Tô morto. Beleza, bora simplesmente farmar aqui mesmo, bater na torre, sei lá. Vamos dar uma farmadinha. Ok. Nossa, o Ezreal não sai daqui, velho. Tá um inferno esse moleque. Beleza. Terceiro gank do Ezreal aqui. Faz isso aqui. Pera, quanto de gold falta? Não, falta muito ainda. Ok, tá ótimo. A gente já tem TP já. Tá suave. Isso não vai dar vantagem nenhuma ao Iorik. Já já também a gente não vai estar valendo mais tanto gold. Então, tanto faz essa pressão que ele coloca aqui. Enquanto isso, nossa bot lane tá estompando lá. E eles não tem pressão nas outras lanes por conta que o jungle só fica vindo aqui. É muito fácil a troca, velho. A gente ainda não consegue ignorar a torre. Opa, usei full errado. Tô louco pra daivar esse cara, velho. A gente daiva, foda-se. Ah! Vamos se matar. Foda-se. Nice. Bora bater na torre. Olha o demolidor procando. Vai dar tempo? Vai dar tempo? Hum, faltou um hit. Holy, quase. Beleza. Bora. Opa. Nice. Vamos matar a ninja? Vamos matar a ninja. Diminuir os danos de ataque básico. Show. Ele gastou ignite nisso aí. Cadê, cadê, cadê? Iorik ignite. Suave. Vamos maximizar nosso escudo agora. Porque a gente não tá focado muito no dano aqui não. A gente quer mais sobreviver pra tá levando a torre. É que a grande parada do camp e do Ezreal aqui é que ele desacelera um pouquinho nossa build por ficar campando muito. Era pra gente tá estompando o Iorik de uma forma, mano, absurda. Mas a pressão que o Ezreal colocou aqui realmente dá uma desacelerada nisso aí. Mas isso assim não vai fazer diferença, tá? Porque a gente continua na frente do Iorik, na frente do farm e tudo mais. Eu queria tá fazendo proxy, mas não dá pra fazer proxy porque o Ezreal simplesmente não me permite. Seria ótimo se ele morresse ali. Morreu. Muito bom. Fiz embora. Aqui dá pra começar a dar uma ignorada nele. Ah, vamos levar essa torre. É first break? É first break. Aqui a gente só ignora ele e dava a torre. Se a gente não levar a torre, a gente vai chegar bem perto de levar. Levamos first break. Nice. Bom demais. Pegamos a first break. Essa é uma das táticas básicas do Saiyan com o Demolidor. Tentar pegar a first break e se matando mesmo. E trezentão de gold aí pra nós. Maravilha. Fechamos a Hidra Titânica. Tamo nessa. E é isso que a gente vai fazer o jogo inteiro, parceiro. É isso que a gente vai fazer o jogo inteiro. Vamos que vamos. A gente vai ficar grande nisso aqui. Já deu bom já. Bora voltar pra lane. Vou voltar o Tana mesmo. Simbora. Ela vai querer fazer proxy, mas eu também faço. O meu proxy ainda é melhor que o dele. Deixa ele ali. Tem um Pyke vindo aqui, velho. Não sei se tem muita necessidade do Pyke colar aqui, não. Eu não queria perder tempo tentando matar esse cara, velho. Deu slow. Tá morto. Tá morto e ainda gastou flash, velho. Que maravilha. A gente poderia rotacionar pro bot. O bot começou a perder, velho? Não, não, não. O Trissana tá com 7kg. Ok. Maravantei no splitão, então. Nosso próximo item vai ser um easterack. Depois a gente faz um zz hot, tá? Pra deixar o split push bem insano mesmo. Sucesso. Ih, rapaz. O Trissana caiu. Já voltou. Nice. Que susto, mano. Beleza. Bom, se o Ezra é aqui, mano, o azar é dele. E o azar é o meu também. Vamos manter o proxy. Lembrando, guys. Isso aqui não é pra vocês pegarem e ficarem se matando embaixo da torre toda hora, tá? Não é assim que funciona a build. O bagulho é você fazer a galera vir atrás de você. Você sempre tentar pegar alguma coisa e ir fazendo vantagem, tá? Senão não faz sentido. Deixar umas ward aí, mano. E esperar a wave. Você vê a wave, é só você ver a sua. A wave é sempre espelhada, ó. Então se a wave tá aqui, a wave dele tá aqui. Então a gente já pode começar a vir pra cá. A gente vai catar a wave bem aqui. Ai, que maravilha. É perigoso fazer um proxy aqui? É perigoso. Mas você liga, você não liga, velho. Os caras vêm aqui, você nem tá mais valendo tanto gold normalmente. É que eu acabei pegando kills aqui nesse jogo. Eu não queria ter pego kill. Manda um pinguizinho do Deb aqui. Foda-se. Falou. Tem um brand aqui. Totalmente perdido. Ah, sério que eu tô... Nossa, eu tomei estando o Veigar aqui, velho. Que merda. Mano, deixa eu ir lá catar o wave. Foda-se esses caras. Sai, Ezreal. Dá um tempo, Ezreal. Que saco, mano. O que esses caras tão fazendo, mano? Vamos matar esse maluco, velho. Foda-se. Bora. Bora, bora. Mata todo mundo aqui. Pega esse aço, velho. Toma um forte pra caralho. Mais. Os caras tão na Disney vindo assim, desse jeito, em cima de mim, velho. Que isso. Beleza, tab ninja, vamos pro Sterak. Então o termo suicida não é bem suicida. É que você joga com uma mentalidade suicida. Tipo, a gente tá jogando aqui, ó. É basicamente pedir pra morrer, tá ligado? Só que aí a galera vem, você simplesmente tá muito forte. Você destrói todo mundo com essa build. Essa build é muito boa. Problema. O time inteiro dos caras veio em mim e ninguém foi lá no Yorick. Então o Yorick acabou levando a primeira torre. Mas tudo bem. Eu vou lá pro bot. Não, eu vou lá pro bot. Mais. Bora levar essas torres aí e cobrar tudo isso aqui. Suave. 123CS99 do nosso amiguinho ali. Vem o Yasuo aqui agora. Ele tá na Disney também, né, velho? Nossa, totalmente perdido, velho. Não é possível que ele ache que ele vai me matar. Eu não vou correr atrás, não. Que? Mentira. Que audácia, velho. Que cara audacioso, mano. Esse tem cor... Nossa, que isso, Pyke, mano. Esse cara tá emocionado, velho. Deixa eu explitar aqui. Que audácia desse maluco, velho. Caralho. Ainda voltou, soltou o furacãozinho na minha cara e teve coragem de me lutar. Sucesso, então. Ah, os caras tão me feedando, mano. E aí, velho? Morrer. Bora. Matei. Esse cara morre. Nice. Bora, devatou aí. Olha isso. Olha isso, pode devatou aí, velho. Que maravilha. Pegamos um monte de kill, então. E ainda quase levamos a ter dois ali. Fechamos. Espera aqui. Nossa, agora o bagulho vai ficar louco, velho. Agora o negócio vai ficar insano. Vamos pro ZZ Hot. Aqui, a gente tá tomando muito dano do quê? Lá, mágico, velho. A gente tomou muito dano do Brand. Mas o ZZ Hot também tá forte. Enfim, vamos começar pela capa Negatron mesmo. Então você é o cara que vai ficar enchendo o saco, tá ligado? Não era pra eu ter sete kills nesse game. É que os malucos tão... Eles tão muito em cima de mim e a gente tá muito forte. Eu não sei por que que eles tão tanto em cima de mim assim, não. Mas não era pra eu ter sete kills, não. Normalmente você tem bem menos kills e mais mortes. Na verdade, mesmo tanto de mortes, mais ou menos. Você normalmente fica 0-4, 0-5, 1-6, às vezes. Mas 7-8 é algo difícil acontecer isso que tá acontecendo nesse vídeo. De você ficar fidado. Normalmente você vai ficar com um farm bem alto, porque você vai ficar splitando. Mas no caso do time deles, eles simplesmente tão vindo toda vez onde eu tô. Então a gente vai simplesmente ficar no bot, que se vem todo mundo, o nosso time faz o Baron. Beleza? No caso, ainda não dá tempo de fazer o Baron. Nossa, velho, a Tristan tá caindo toda hora, mano. Que medo. É que a gente só toca o foda se a gente luta lá na torre mesmo. E leva a tower. Quem liga? Já era. Chora. E a gente vai manter aqui no splitão, velho. Depois a gente volta lá pro top. Nosso time tá lá na treta, mano. A gente vai só levar tudo aqui. Acho que o Brand já tá vindo me parar, mano. Mas sei lá, foda-se o Brand. Vamos só ignorar, velho. Vamos bater na torre. A gente quer a torre. Já tomou morto mesmo. Vamos levar o máximo de dano possível que a gente consegue dar na torre. Parece embate na torre. Olha que maravilha, velho. Levamos quase a torre inteira, mano. Matei três. Sensacional. Eu não sei, mano. Alguém morreu aqui comigo? O Pyke morreu comigo? Não vem comigo, não. Pra me deixar sozinho, velho. Tô no split. Tamo no split. Nossa, senão a galera tá trollando aí, velho. Beleza. Eu vou optar por ficar lá no bot mesmo. Essa torre já caiu. A gente vai só nascer e vai ultar lá. A gente já destrói a torre e começa a levar o Inibe. Vai ter que juntar o time inteiro dos caras pra parar a gente. Às vezes o Erroth vai dar a MR necessária pra tankar um pouquinho do Brand. O Brand aí que ficou um pouquinho fidado nessa partida. Não era pra ter ficado. Tá bom. Então a gente vai direto lá, mano. Foda-se. Desembora. A torre ficou com 1.100 de vida. A gente provavelmente vai morrer, mas vai levar ela. A não ser que tenha três pessoas lá prontas pra defender, o que eu não acho que vai acontecer. Eu vou só dar uma puxadinha nessa wave antes. Porque senão vai crashar lá na torre e ninguém vai pegar o farm. Olha a pressão do fucking Sion. Partiu. Não, 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 não. Olha esse bot. Ah, sabe o que, velho? Ah, sabe o que, velho? A gente não vai levar, vai ficar bem close. Veio quatro. Quatro pessoas aqui. Quatro. Quatro. Nossa, mano. Nosso time morreu no mid, velho. Real. Porra. Beleza, falta bem pouquinho aí pra gente levar essa torre. Se a gente tivesse deserrote já seria mais fácil. Mas nosso time tá dando uma trolladinha aí, velho. É só os caras esperarem. É só não se matarem ali. Porque tem que vir quatro no bot, né? Se vem quatro, nosso time faz alguma coisa lá nas outras lentes. Mas aí os caras tão se matando antes. Não pode. É bem bad. Espera eu expletar lá. Aí vocês fazem algo. Não se matem antes. Avisa, tá ligado? Nem todo mundo manja da estratégia do Saiyan Suicida. Então é legal você avisar. Nossa, falta muito pouco pra esses Ezerrot, velho. Que saco. Olha lá, se mataram de novo, velho. Aí é complicado, mano. Já é que o Ioriki vai ficar aqui. Eu vou ter que segurar ele. Vou dar um help pros caras lá no mid, velho. O neguinho tá passando bad do bad. Foda-se. Peguei. Ô, louco, ele flechou, velho. Que isso? Ótima play do Pyke. Eu ainda vou levar esse cara. Já era. Maravilha. Vamos lá pro bot. Provavelmente o Ioriki vai estar lá me esperando. Mas vai lá fazer. Vai lá. Eles vão vir me. Já avisa, já. Os caras com certeza vão acabar vindo aqui em mim. Essa torre aqui já era. Levou essa torre, velho? O inib é seu pra sempre. Nada vai te parar de levar a porra do inib, tá ligado? É, três aqui. Olha lá, a galera podia estar lá no barão, mano. Mas não. Ué, vão me deixar levar o inib? Não, ué. Levamos mais da metade do inib. Ok. Agora corre daí. Boa, maravilha. Fechamos o Zezerot. Eu vou agora pra uma capa de fogo. Capa de fogo. Normalmente você vai pra itens que dão vida, tá ligado? Vida e armadura. Vida e resistência. Então, capinha de fogo. Vou começar pela brasa de Bami. Tamo aí com 4k de vida. Vou dar TP lá no bot e voltar lá no inibidor dos caras. Voltar no inib deles. Vocês bombaram. Vai ser free inib isso aí. Ah, não, 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 não. Sai daí, mano. Ah, que cu. Sai daí. Esse Aster, ele é muito... Mano, ele é audacioso. Bora. Ah, sai da frente. Sai da frente. Obrigado. Não quero você. Eu quero inibidor. Foda-se. Joga o Zezerot aqui. Ah, vem o Brand de novo. Eita, nóis. Bora, 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 bora fazer um... Uma zoeirinha aqui na base. A gente brinca de matar os caras, velho. Hum, morreu. Acho bom você ter flash. Muito bom. Olha o dano na torre, velho. A gente quase levou a torre do Nexus, mano. Ah, meu Deus, mano. Mano, isso é incrível, cara. Isso é incrível. Isso é idiota demais. A gente tankou literalmente as duas pessoas aí enquanto brincava de levar a porra do inibidor e a gente quase levou até três. Ai, velho. Beleza. Já vai dar o gol de dar capa de fogo, mas se pá que o game já vai acabar, já? Não creio que o nosso time não fez o Baron, velho. Nossa, os caras vão conseguir morrer ainda. Cacete, bicho. A gente tem aí o Brand tiltado no chat, ó. É muito bom ver a galera tiltada, mano. Que isso. A galera tilta muito fácil. Bora. Toda vez que você tiver a ZZ Hot, você só vai pro lado da torre, luta na torre, bota o ZZ Hot ali do lado e destrói a torre, velho. É isso. Não tem counterplay pra isso. Os caras simplesmente te esperam lá os cinco. Ou você leva tudo mesmo, é isso aí. A gente poderia ir direto lá pra base dos caras e ganhar o game, né? Mas eu vou fazer certinho a parada aqui, melhor. E aí, mano? Tudo bom, velho? Ah, sai daqui. Vai, velho. Ah, ele cancelou! Putz, isso aqui vai dar bosta. Se ele me ultar, isso aqui dá bosta. Tô sem meu esterac ainda. Tá, obviamente ele vai tá me esperando aí. Nossa, ele deu recall. Ele deu recall! Ele deu recall! Calma, se ele deu recall... Mano, eu vou lá na base, velho. Ah, me viro. Salve, galerinha. Não, 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 não. Ah, cara, sai, velho. Sai, me deixa em paz, mano. Foda-se! 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 Olha o dano que a gente dá aqui, velho. A gente levou parada. Ah, muito bom, velho. Mesmo dando muito ruim com o Simon esperando a gente ali já. A gente ainda levou quase a torre inteira. Caralho, a Tristanã tá muito putaça, velho. Tadinha, morreu. Ou não. Morreu. Beleza. Ahn, de último item dá pra fazer uma armadura de espinhos aqui. É, uma armadura de espinhos vai ser interessante. A gente vai negar todo o dano do Yasuo, Israel e Iorik. Então, vamos lá, pra armadura de espinhos. Era pra esse jogo já ter acabado, na real. Era pra tá bem mais fácil. Nosso time não tá mandando bem quando a gente tá fazendo as paradas ali. Era pra galera tá forçando alguma coisa enquanto a gente faz essas loucuras. Mas, ok. Caralho, mata esse Iorik, velho. Corre, filho. Nossa, catou. Ele vai levar todo mundo. A galera tá indo... Nossa, a galera foi seca no Iorik, mano. Que isso, velho. Mandaram o mauzão. Ih, que isso? Os caras não respeitam, velho. Espero que eles se desviem, velho. Falou pra vocês. Um abraço! Nheeeem! 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 Nois, ganhão. A gente ignora os caras. E aí, mano? Ganha um tempinho aí pro ZZ Hot. Caralho, ganhamos, velho. Mata esse cara! Tinha um VEGAR ali! GG, guys. Deixa o seu like, favorito, vídeo back aí nos comentários. Se você gostou, não tá... Não tá esquecido o canal de se inscrever, hein? Muito obrigado por tudo. Fez um like aqui no lance por trás. Mas eu falei até mais. Os caras chultam muito, velho.